Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende de vir aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um vlog Bom pessoal, o vlog de hoje vai ser sensacional Vocês lembram que eu vim aqui nesse mesmo lugar alguns dias atrás Pra explodir melancia, melãos, negócio todo lá Vocês curtiram? E eu falei que se chegasse a 100 mil likes Nós iríamos explodir essa pequena, grande, gigantesca dinamite Sim O vídeo está com 87 mil likes, 90 mil likes, alguma coisa assim Mas eu falei, cara, eu não vou deixar só por causa de 10 mil likes fazer esse vídeo Até porque eu estou com muita vontade de explodir isso Porque eu estou pensando Olha só, se essa bombinha aqui, olha a diferença Se essa bombinha faz esse barulho Imagina o barulho que isso daqui vai fazer Eu estou até com medo, velho, estou até com medo Porque tipo assim, o lugar é afastado, mas não sei se é afastado o suficiente Imagina uma bomba atômica esse negócio O lugar é tão forte Eu não sei, eu estou com medo Estou com medo que eu nunca vi a força de uma dinamite Isso daqui eu acho que não chega a ser uma dinamite Mas é parecida Parecida porque, cara, tudo isso aqui, eu acho que é de pólvora E lembrando, uma coisa muito importante Não façam isso em casa Não só com a dinamite, obviamente A dinamite é óbvio que você não vai fazer na sua casa Mas também com essas bombinhas aqui, cara Porque essas bombinhas, elas parecem ser pequenas e tal Mas elas também têm uma força muito forte Então, se acontecer algum problema e tal Vai ser bem complicado Porque pode machucar vocês Então não façam isso em casa Beleza? Não faço Pensando ainda se eu vou, tipo assim, acionar aqui e jogar Ou se eu vou posicionar ela num lugar e sair correndo Eu acho que eu vou colocar ela num lugar, por quê? Porque eu quero ver o buraco que vai fazer uma grama ali Uma terra e tal Acho que vai fazer um buraco gigantesco E se eu jogar, eu não vou saber certinho onde foi o buraco Então, eu prefiro posicionar Então vamos achar um lugar legal Pra gente colocar essa nossa bombona gigante Galera, vamos lá Eu deixei ela posicionada na terra Eu quero ver o que vai acontecer Eu deixei bem longe das coisas Pra não ter problema, tá bom? Mas mesmo assim eu tô com medo Porque eu não sei a força dessa bomba Meu Deus, eu tô até com medo de acionar isso O problema é que eu tô perto E isso é um problema muito grande Mas enfim Galera, sério Deixa muito like nesse vídeo Porque olha o tamanho dessa bomba Na moral Deixa muito like aí, hein, velho Record de like Se aquele vídeo lá teve 90 mil likes Isso aqui tem que ter cento e poucos mil E lembrando que se você é de Curitiba Ou em Dayatuba Esse final de semana eu vou estar aí na cidade de vocês Em Dayatuba já tem duas sessões Então comprem os ingressos aí Pra vocês não perderem Paraíso do Espetáculo Curitiba tá esgotando já Então comprem também Tá bom? Teatro Positivo vai ser sensacional Paraíso do Espetáculo em Curitiba E em Dayatuba Ingressos aqui na descrição Você acendeu? Hã? Você acendeu? Tá com o fio, viu? Eu acho que você ouviu um de cerrado, viu? Um de cerrado? Caraca, galera Agora eu vou ter que ir lá de novo, mano Porque acionou o negócio Só que eu tô com medo de ter acionado e me falhou E aí quando eu for ela vai estourar Tô com medo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu Vamos lá ver como ficou o lugar Quebrou o chão Quebrou o chão Olha isso, bem que o chão tá quebrado Olha o cheiro de pólvora O cheiro de fumaça Da bomba Vocês podem ver como que é Por dentro, né? Ela é feita de papelão mesmo Cara, muito louco, né? A hora que eu acionei aquele negócio Meti um usem bolt aqui, ó Como se não tivesse amanhã, juro Enfim, conseguimos aí Mas olha só A gente tem mais uma bomba Vou mostrar pra vocês Ela chama Treme Terra Uma bomba bem legal Vou mostrar pra vocês como que funciona Beleza, galera? Agora esse daqui É o Treme Terra Ele vai subir O máximo que dá E explodir lá em cima Beleza? É muito louco esse daqui Só que eu tô com medo Porque eu não sei se eu tinha que tirar Essa plástica aqui Se não tinha que tirar Eu acho que tem que tirar Então vamos lá, galera Já merece o seu like Por causa daquela bomba E agora O Treme Terra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mano A vara caiu E foi pro lado Meu Deus Olha o regaço que fez Pintou todas as gramas de terra Olha isso Meu Deus do céu Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam de clicar no gostei Adicionar o vídeo aos favoritos Pra ajudar na divulgação Se inscrevam aí no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam lá no Twitter Bem recente de entrar lá em nível Deixa aí na descrição Bom, galera Então foi isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa muito like aí Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Liquem aqui pra se inscrever E basicamente é isso Valeu, falou e tchau